Eu vou dar uma sugestão para o nosso presidente, que ele estabeleça três minutos, dois, três, quantos forem possíveis, porque cada um vai fazer os registros que estão na sua pauta, na sua hora de falar. Então, todo mundo vai querer passar dez, vinte, três, pelo menos eu queria fazer vários registros, que eu vou passar aqui uns quarenta minutos. E os outros mais novos já falaram na minha frente, mas eu vou me pautar em três assuntos só. Primeiro, dar uma sugestão que se nós formos fazer emendas e aperfeiçoamentos nessa lei que está sendo votada aí, que é a autoria do Rio, que o Neto já falou, o Duarte e os demais aí, nós vamos retardar o projeto. Então, eu faço uma sugestão e aprovemos do jeito que está, e a Comissão de Educação, que é a Comissão Oficial da Educação, é que avoque todos esses problemas de ajustes. Aí a comissão vai resolvendo, convoca o sindicato das escolas privadas e aí vai aperfeiçoando. Se não, cada um deputado tem um ajuste para fazer, não demorará demais. Outro assunto que eu vou fazer o registro rápido, já diminui tudo, viu, presidente? Já vou fazer só três, eu ia fazer 30, vou fazer só três. O segundo é que nós inauguramos aí a bancada do PL, liderada pelo Josimar de Maranhãozinho, deputado federal, inauguramos semana passada o hospital de campanha, foi o primeiro do Maranhão no interior, com 36 leitos, 10 UTIs, e agora, daqui a 15 dias, temos mais de 30 leitos inaugurados para a campanha contra o Covid. Então, nós vamos botar à disposição, inclusive, dos municípios de circunstânio vizinho, Santo Inês, que está crescendo bastante, Bacabal, a cidade do Roberto Costa, nós vamos ter leito disponível lá daqui a 15, 20 dias. E o outro, cumprimentar aqui o nosso governador pela sensatez, pela sua interferência que ele tem feito a nível nacional, muito sensata, muito proveitosa, e eu estou aqui parabenizando, através desse momento aqui da nossa casa, as intervenções que ele tem feito através dos meios de comunicação, da Globo News, da Globo em si, intervenções sensatas. Parabéns, governador, pela sua intervenção feita a nível nacional.